Pai, por que o senhor não foi pro trabalho? Pro trabalho? Eu? Hum, não Por quê? Ora, trabalhar pra quê? O Lula diz que vai dar mil reais Pro Bolsa Família que ele vai voltar E mais cento e cinquenta reais por cada filho Quantos filhos o papai tem? Sete Sete vezes cento e cinquenta reais dá mil e cinquenta Com mais mil, dois mil e cinquenta Eu vou trabalhar? Fala sério E a comida, pai? Ah, a comida a gente vai comer picanha O Lula vai dar picanha pra nós Hum, supipa Pai, a conta de luz e a internet? Pronto, a conta de luz Quem vai pagar vai ser ele, né? Com luz para todos, eu vou pagar dez centavos E a internet a gente não vai ser preciso A gente não vai usar a internet porque ele vai regulamentar a internet Facebook, Instagram Twitter WhatsApp, não vai ser preciso Porque a gente não vai poder expressar a nossa opinião Tá regulamentada E o terreno que o senhor disse que ia comprar? Ah, comprar terreno no tempo do Lula Eu vou é invadir Sei lá, alguma fazenda de alguém Algum sítio e pronto Aí eu tô parte com vocês Juntamente com o MST Isso é uma cervejinha? Ah, agora essa aí tu tocou A cervejinha eu vou simplesmente tomar o celular de alguém Né? Geralmente de alguma dodoquinha aí Que tá com o celular Porque o Lula falou que muita gente toma o celular pra tomar cervejinha Eu vou ser um desses Mas o padre e o pastor disse que isso é errado Quem precisa de padre e pastor O Lula falou Nós não precisamos de padre e pastores Pra quê? Mas qual religião vamos seguir, pai? Ainda não sei Porque o Lula disse que quem vai decidir isso aí vai ser o Estado Pai, você tá usando droga? Tô, minha filha Não é proibido mais não Afinal, não é caso de polícia Tô, minha filha